Nos últimos dois dias eu participei aqui na Universidade Nacional de Singapura, na Escola de Políticas Públicas, de um curso de formação de líderes. Eu vim aqui com o pessoal, representantes de instituições particulares de ensino superior, a gente veio ao convite do Semesp, e hoje concluímos o curso e recebemos um diploma, olha só. Devidamente graduada. E é interessante porque eles valorizam muito as conquistas. É um ensino extremamente rigoroso, competitivo, mas eles sempre valorizam. Por exemplo, na formação de professores, quando os professores se graduam, às vezes inclusive o próprio ministro da Educação comparece na cerimônia, e agora no final, o último professor que estava dando aula para a gente, participou, entregou o diploma para cada um de nós. Foi uma experiência bem interessante.